Olha, dois velhos amigos caminhavam em uma região deserta, ambos doentes, cada qual se defendendo do frio e da tempestade, quando foram surpreendidos por uma criança quase morta na estrada entregue ao inverno. Um deles exclamou, já irritado, não vou perder tempo, a hora exige cuidado comigo mesmo, vamos seguir em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou, amigo, vamos salvar o pequenino, ele está precisando. Não posso, disse o companheiro endurecido, estou cansado e doente, este desconhecido seria um peso insuportável, precisamos chegar à aldeia sem perder tempo. E assim seguiu. O viajante de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora mais devagar. A chuva gelada começou a cair, mas ele conseguiu chegar ao povoado. Com enorme surpresa, porém, não encontrou o colega que havia seguido na frente. Somente no dia seguinte, depois de muito procurar, encontrou o amigo, sem vida. Seguindo a pressa e a sós, com a ideia egoísta de se preservar, não resistiu à onda de frio. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança, que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite gelada. Descobriu assim que os dois se ajudavam. Ajudando o menino abandonado a ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil ao outro, conseguiu salvar a própria vida. Muitas vezes acreditamos que algo é um fardo, quando pode ser a nossa salvação. Colhemos o que plantamos e ajudando o próximo, estaremos ajudando a nós mesmos. Assim como, do contrário, nosso egoísmo, nossa pressa, nosso individualismo, pode ser a nossa perdição. Boa tarde. Até amanhã.